CAPÍTULO II DOS ÓRGÃOS DISCIPLINARES SEÇÃO I DOS TRIBUNAIS DE ÉTICA E DISCIPLINA Art. 70. O Tribunal de Ética e Disciplina poderá funcionar dividido em órgãos fracionários, de acordo com o regimento interno. Art. 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina. Art. 1. Julgar, em primeiro grau, os processos ético-disciplinares. Art. 2. Responder às consultas formuladas em tese sobre matéria ético-disciplinar. Art. 3. Exercer as competências que lhes sejam conferidas pelo regimento interno da seccional ou por este Código para instauração, instrução e julgamento. Art. 4. De processos ético-disciplinares. Art. 4. Suspender preventivamente o acusado em caso de conduta suscetível de acarretar repercussão prejudicial à advocacia, nos termos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Art. 5. Organizar, promover e ministrar cursos, palestras, seminários e outros eventos da mesma natureza acerca da ética profissional do advogado ou estabelecer parcerias com as escolas de advocacia com o mesmo objetivo. Art. 6. Atuar como órgão mediador ou conciliador nas questões que envolvam Art. 6. A dúvidas e pendências entre advogados. Art. 7. A partilha de honorários contratados em conjunto ou decorrentes de subestabelecimento, bem como os que resultem de supumbência nas hipóteses. Art. 7. A línia c. Controversias surgidas quando da dissolução de sociedade de advogados. Seção 2 das Corregidorias Gerais Art. 72. As Corregidorias Gerais integram o sistema disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. § 1º O secretário-geral adjunto exerce, no âmbito do Conselho Federal, as funções de Corregidor-Geral, cuja competência é definida em provimento. § 2º Nos conselhos seccionais, as Corregidorias Gerais terão atribuições da mesma natureza, observando, no que couber, provimento do Conselho Federal sobre a matéria. § 3º A Corregidoria-geral do processo disciplinar coordenará ações do Conselho Federal e dos Conselhos seccionais voltadas para o objetivo de reduzir a ocorrência das infrações disciplinares mais frequentes. TÍTULO III Das Disposições Gerais e Transitórias Art. 73. § 3º O Conselho seccional deve oferecer os meios e o suporte de apoio material logístico, de informática e de pessoal necessários ao pleno funcionamento e ao desenvolvimento das atividades do Tribunal de Ética e Disciplina. § 1º Os conselhos seccionais divulgarão trimestralmente na internet a quantidade de processos ético-disciplinares em andamento e as punições decididas em caráter definitivo, preservadas as regras de sigilo. § 2º A divulgação das punições referidas no parágrafo anterior destacará cada infração tipificada no art. 34 da Lei nº 8.906. Art. 74. Art. 74. Em até 180 dias, após o início da vigência do presente Código de Ética e Disciplina da OAB, os conselhos seccionais e os tribunais de ética e disciplina deverão elaborar ou rever seus regimentos internos, adaptando-os às novas regras e disposições deste Código. Art. 75. No caso dos tribunais de ética e disciplina, os regimentos internos serão submetidos à aprovação do respectivo Conselho Seccional e, subsequentemente, do Conselho Federal. Art. 75. A pauta de julgamentos do tribunal é publicada em órgão oficial e no quadro de avisos gerais, na sede do Conselho Seccional, com antecedência de quinze dias, devendo ser dada prioridade nos julgamentos, aos processos cujos interessados estiverem presentes à respectiva sessão. Art. 76. As disposições deste Código obrigam, igualmente, as sociedades de advogados, os consultores e as sociedades consultoras em direito estrangeiro e os estagiários, no que lhes forem aplicáveis. Art. 77. Art. 77. As disposições deste Código aplicam-se, no que couber, a mediação, a conciliação e a arbitragem, quando exercidas por advogados. Art. 78. Os autos do processo disciplinar podem ter caráter virtual, mediante adoção de processo eletrônico. Parágrafo único. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil regulamentará em provimento o processo ético-disciplinar por meio eletrônico. Art. 79. Este Código entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação, cabendo ao Conselho Federal e aos Conselhos Seccionais, bem como às subseções da OAB, promover-lhe ampla divulgação. Art. 80. Fica revogado o Código de Autodisciplina editado em 13 de fevereiro de 1995, bem como às demais disposições em contrário. Observativa das Código de Autodisciplina Omn ond. A CIDADE NO BRASIL